Ah, Timóteo, as suas histórias são as melhores. Sim, e agora eu vou contar a melhor de todas. Uh, a melhor de todas, essa eu quero ouvir. Teve uma vez que o Bruno e a Loma acreditaram numa história do Guto. Eles acreditaram que o Fidias usa peruca. É sério? É sério. E aí, eles puxaram o cabelo dele, enquanto ele dormia, ele levou um doido a susto. Então foram vocês. Ruto, isso era segredo. Mas não fui eu, o fofoqueiro é o Timóteo. Ah, esses dois acreditam em tudo. Meu filme favorito, Marco. Qual é o seu? Ah, é, modo resgate. Modo resgate. Esse eu não conheço. Modo resgate. Modo resgate. Marco droide. O que aconteceu? Modo resgate. Você fica inofensiva assim, Timóteo. Mas é só juntar com o Guto para os nossos segredos vazarem. Pois é. Quero ver se você tira mais gritos de risada ou de susto. Ele está bem fraco. A gente precisa trocar o sistema de comunicação agora. Olá, amigos. Ufa, foi por pouco. Pronto. Agora pode voltar para o Icemar. Ainda bem que ele vai com a gente depois da formatura. Vai que ele dá pau de novo. O que foi? Ele não vai mais com a gente? Então, cara... É que eu ainda não decidi para qual sede do instituto eu vou. Nem eu. Peraí, a gente não ia junto? Não sei. A essa altura não dá para prometer nada. Ah, eu esqueci que o casal decide tudo e eu fico de fora. E, Nico, também não é assim. Não, não. Tudo bem, Teto. Eu entendi. Agora o Guto vai ter que pensar duas vezes antes de falar que a gente acredita em tudo. Espera. E se a gente tentasse alguma coisa mais ambiciosa? Tipo? Ah, sei lá. Seria muito legal se a gente ficasse assustando a galera toda. Até porque eles ficaram rindo da gente. Mas como a gente vai assustar todo mundo? Eu sei exatamente como. A gente não vai te abandonar, cara. Mesmo que a gente não estude junto. A gente é quase uma família. Pois é. Todo mundo aqui já viajou antes. Você foi para a sede do instituto. A gente te esqueceu? Não. Eu fui para a Europa. Parei de falar com vocês? Também não. Verdade. Eu fui para o Japão. Mas só a Tesla não quis falar comigo. É verdade. Nossa amizade já passou por muita coisa. Viu? A distância não vai mudar nada agora. Você não vai se livrar da gente tão fácil. Não vai se livrar da gente. 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 Não vai se livrar da gente.